Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Facilitar a vida de importadores e exportadores brasileiros. Esse é um dos objetivos das medidas anunciadas pelo Banco Central. A ideia também é incentivar a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil. O Banco Central está trabalhando em medidas para modernizar o sistema financeiro nacional e, assim, simplificar e desburocratizar o acesso aos mercados financeiros. A instituição lançou agenda de trabalho com foco em inclusão, competitividade, transparência e educação financeira. Entre as medidas em análise estão mudanças nas operações de câmbio no Brasil. A legislação que hoje regula esse setor é em boa parte da primeira metade do século passado. Por isso, o Banco Central está preparando a minuta de um projeto de lei que deve facilitar as operações de troca de real por moeda estrangeira. A ideia é tornar o real uma moeda de referência e facilitar a abertura comercial e a entrada de investimentos estrangeiros no país. É uma confusão o nosso acaboço legal que isso traz insegurança para todos os players do mercado. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento até de simplificação desse acaboço legal, de dar maior transparência, maior concisão nessa lei. Segundo o presidente do Banco Central, no futuro, as alterações no câmbio podem permitir que brasileiros tenham contas com moeda estrangeira no Brasil e contas em real no exterior. Essa medida de câmbio de simplificação, ela está ligada a outras medidas do governo. O nosso objetivo imediato não é que as pessoas tenham conto de dólar ou que a gente tenha conversabilidade plena. O nosso objetivo imediato, nós estamos tão longe disso, que o nosso primeiro objetivo é simplificar. Termina amanhã o prazo para inscrições na 12ª edição do Prêmio Professores do Brasil. Podem participar docentes da educação básica da rede pública de todo o país. O prêmio é uma iniciativa do MEC e tem o objetivo de reconhecer as boas experiências pedagógicas que melhoram o ensino e a aprendizagem nas salas de aula. A premiação nacional será em novembro e os interessados podem se inscrever pela internet no endereço que aparece aí na tela. O Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto